A CIDADE NO BRASIL Mas é claro, porque esse cara é um gênio do crime, pai Por acaso, sabem que tipo de material foi roubado? Equipamentos médicos para pacientes? Não Gás venenoso? Não Não estão com drogas? Hélio Hélio Está olhando para um para-brisa quebrado É Tem alguma coisa errada aqui Está quebrado E não foi munição mágica Foi munição normal Que quebrou um para-brisa normal Como aquele ali Aquele ali E aquele Unição mágica Foi mal Foi mal Vai lá Tá linda Quando você... Ficou legal Aquele ali Continua saindo na foto Fala sério Foi mal Arruinou minhas fotos Por que eu ia querer arruinar suas fotos? Talvez porque ainda não tenha se inscrito para as suas fotos Me inscrevi sim Tá em branco É... Aonde vocês dois pensam que vão? Trinta e oito faltas, Scott Eu tive que implorar para o diretor Senhora Martin, o Scott é o protetor de Beacon Hills Ele pode protegê-la às três e meia Não vamos esperar até três e meia Tá aberta O que que vocês estão fazendo aqui? Físico? Crédito extra? Crédito extra? Às nove da noite? Qual é? Todo mundo pra fora Vocês não têm vida, não? A juventude não é época para conquistas acadêmicas É sim Isso é uma mentira propaganda pelo governo Vão pegar umas garotas Se meterem em confusão Vão zoar Somos gays Melhor ainda O mundo é gay Agora saiam da minha frente Eu não sou pago para ficar com bundões como vocês É sim Vão embora Vão fazer alguma besteira como todo garoto O Estilente que não deixou, né? É Mas vamos assim mesmo? Vamos Ou a gente pode ficar e convencer a Gwen de que ela está correndo perigo Não é sua responsabilidade convencê-la E sim mantê-la em segurança Sequestra ela, ué Malia Não sequestra ela Nós voltamos à noite depois de falar com o pai do Stilinski Temos mesmo que fazer isso? É a única pista Tá, mas e se os cavaleiros aparecerem? Você vai cuidar disso Liam Olha, não tá sozinho Mason, Corey, a Hayden Tá, só acham um lugar seguro pra Gwen E mantenha ela lá Alguma sugestão? Não importa Só mantém ela em segurança Sequestra ela Não sequestra ela Eu sei que parece ruim Não parece ruim, Scott É ruim mesmo Invadiram um lar de idosos Perturbaram um paciente com demência E bateram num enfermeiro Isso pode afetar o futuro de vocês Principalmente o seu, Malia Querem dar queixa por agressão Eu não bati nele Podia ter batido Mas preferi não bater Já é um avanço Eu não bati nele